Olá galera do YouTube do meu canal, mais uma vez trazendo aqui as curiosidades das eleições municipais de Tarauacá. Desta vez eu trago no mínimo mais 5 ou 6 curiosidades aqui das eleições municipais de Tarauacá. Uma delas é que é a eleição que mais tem mulher envolvida na chapa majoritária. Para você ter uma ideia das 6 candidaturas majoritárias, nós temos mulheres na chapa, temos 4 chapas que tem mulheres como majoritária. Quando não é como vice, é como candidata titular a prefeito. Temos na chapa de Júnior Feitosa, Janaína, como vice-prefeita nessa chapa, que é a chapa do 15 junto com o 11. Na chapa do PDT nós temos a candidata Neia, que é da chapa majoritária, ela é a própria candidata. Temos ainda a candidatura do R7, do partido do PTB, que tem uma candidata mulher como vice. Aí nós vamos para a chapa do Abdias, do DEM, do 25, que temos a dona Beberda Maceno como vice, candidata como vice-prefeita também. Aí nós vamos para a chapa do Sr. Basto Viana, que não tem mulheres. E vamos para a chapa do Francisco da Chagas Batista, que também não tem mulheres envolvidas. Então nós temos mulheres na chapa do Abdias, na chapa da Neia, que ela é a própria candidata, na chapa de Júnior Feitosa, que é a Janaína. E temos também na chapa do R7. Então já foram 4, só existe a chapa de Chagas, professor Chagas do PSOL, que não tem mulheres. E a chapa do PC do BR, com Chagas Batista e Príncipe, professor Basto e Célio Rocha. Nós também descobrimos mais uma curiosidade dessa eleição municipal de Itaravacá, que é a eleição com o maior número de candidatos, também na chapa majoritária. Como já foi citado, são 6 candidatos. Ainda existe mais uma curiosidade da terrinha do Abacaxi, que é a candidata mais nova do Acre, como vereadora. Nós temos aqui Itaravacá, que é a marinha de Fátima, moradora do bairro do Triângulo. Ela lançou, registrou a candidatura com apenas 17 anos. Então é uma novidade para Itaravacá e para o Acre. Bem, temos mais uma, que é esta, é o seguinte. Quem assumir como prefeito de Itaravacá, o novo prefeito, na verdade, nunca governou o município. Todos são novos, com a exceção de Chagas Batista, que já foi vice-prefeito, que assumiu por alguns dias, dois, três dias, mas só prefeito em exercício. Então também é uma coisa nova, nunca governou o Taravacá, quem vai assumir. A mesma coisa acontece com os partidos. Os partidos de quem ganhar também nunca governou o Taravacá, que seria o Democrata, PCdoB, PDT, PTB, PSOL, com exceção do PMDB, do 15, né, do Júnior Feitosa, que já governou o Taravacá. O último a ganhar uma eleição aqui do PMDB foi o primeiro dia 1 de junho. É 1988, já se foram mais de 30 anos, que o PMDB não governa o Taravacá. Então essa é a exceção dos partidos que vão assumir, falando como partido. A última curiosidade dessa eleição de 2020, olha aí, não tem comiço. A eleição sem comiço também é uma novidade. Agora em 2020, é a única eleição que a gente está vivenciando que não tem comiço. Então aí, devido à pandemia, as regras foram mudadas e não tem comiço. Então é uma grande novidade. Imaginou? Eleição sem comiço. É permitido apenas carreatas e propaganda através das mídias, das mídias sociais, e também rádio e televisão, dentro, respeitando a vigência, a legislação da justiça eleitoral do TRE. Um abraço de todos com Deus!